Enquanto sendo vocês, a obra que disse que é bom, que é o meu coração mesmo, para que os discursos sociais batirem em Pílulas, com o programa de vocês, a obra é o meu abraço do que? Abre, porque a minha obra é a imagem. Enquanto sendo vocês, é um grau é o meu grau, mas agora, eu não tenho certeza, que é o nosso trabalho de um pequeno cheio, que vocês se sentem difíceis. Vocês não falam falar, rapido? Aí ele, o que ela estava pegando, o que ela, passando a fronteira, o que ela quer fazer? A versão ou a gente? Ele vai e a cada uma, a essa ficaste, o pequeno é que a bahia, o que eu primeiro penso de uma pessoa, e que vocês. Pai a razão, vou lá uma mulher, a ver na minha tia com ovo. O senhor vai dizer que eu vou mostrar essa boenda de trabalho. É a minha tela do seu trabalho, com a sua própria sensação que a gente, sendo o nosso respeito, a respeito da receita do ator 5,5,6. Eu sempre sou o peito do ator 5,5, e o arroba que não é muito perigível. Música 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 Amém. 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 A igreja é a mochisa baseada no nome de Cristo e no Conselho de Jesus Cristo Quando ela se ame já, o nome da nossa filha vai cantar lá O nome da meu caro é o cantulho e se frutava o peiná E a gente tem que nas cair com o seu Cristo por nome Como eu disse que você as cultivo em paz Como eu disse que é o seu Cristo por nome Ou a minha dinâmica é o seu Cristo por nome Que não vai cantar no graço Mas a deInstitut, não é? Como eu disse, o que eu disse? Quer dizer, vamos lhe dará Jesus Eu também, vamos lhe dar uma filha e sem poder Jesus Mãe, não me sabe mais antiga Mãe Anzy, não me sabe mais Em soma acept um ano Em soma, e diabos裝 a fé Em somaMark��면 Não lupa em decreto, Ele está na vida de mim. Ai que nieve, angels sing, Let them will rejoice, Ele está na vida de mim. Ele está na vida de mim. O sol está na vida de mim. Ele está na vida de mim. Não lupa em decreto, Ele está na vida de mim. Eu posso ouvir os anjos sing, Let them will rejoice, Ele está na vida de mim. Nós não lupa em decreto, Nós não lupa em decreto, Jesus é meu Senhor, Nós não lupa em decreto, Nós não lupa em decreto, Jesus é meu Senhor, Nós não lupa em decreto, Jesus é meu, Jesus é meu, Everywhere I go, everywhere I go, Jesus is mine, Jesus is mine, Everywhere I go, everywhere I go, Everywhere I go, Jesus is mine, My, 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 my For the Lord singing a song, Jesus is mine, Jesus is mine. Everywhere I go, everywhere I feel, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine. For the Lord singing, Jesus is mine, Jesus is mine. Pela, lome svela wetu ya buona Lomi nyama, lomi nyama Ikatele, epamanda, so watola Ometema, izi lake bupela Masi kubi nge zi lake, si bambane, gazi zanda Pobayena, buzo buya kalangibanda Sengu sene, izi kashana, hubu nyama, buya pipana Omsi nisi, uzo zuze, si bucha ileyo Ewi zikima, zikima zetu ya zibenga Nome svela wetu ya buona Lomi nyama, lomi nyama Ikatele, epamanda, so watola Ometema, izi lake bupela Ometema, izi lake bupela Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? a mulher? a mulher seaca O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?